Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje estamos aí com mais um vídeo do quadro Fora da Caixa que é aquele quadro onde eu não só falo de Xbox, mas também falo de outras plataformas e tem tudo a ver com o Xbox também, vocês já vão entender mas ainda assim tem mais a ver com outras plataformas, inclusive com a nossa querida Sony, criadora do Playstation antes de eu falar sobre esse vídeo aqui, quero pedir pra você que ao assistir os meus conteúdos de Fora da Caixa como o vídeo que eu postei hoje, chamado God of War Ragnarok, é uma DLC de God of War 2018 e eu coloquei um monte de KKK, significando que eu não concordo com essa afirmação e a afirmação está entre aspas justamente porque não sou eu quem está dizendo eu estou parafraseando outra pessoa e estou discordando dela, ok? mas muita gente não assistiu este vídeo, não foi até o final nos argumentos pra entender o que eu estou falando e estão me criticando lá logo, peço a vocês que assistam esse vídeo aqui até o final também tentem entender o que eu estou falando se lá no final você ouviu tudo, entendeu tudo o que eu disse e ainda discorda de mim aí você manifesta a sua opinião, mas por favor, não manifeste a sua opinião sem o conhecimento de todo o contexto de tudo que eu estou trazendo aqui pra vocês senão você vai pagar mico, vai ficar falando de coisas que eu falei no vídeo sem saber me criticando de coisas que eu não fiz sem saber, beleza? galera, vamos então falar sobre isso aqui, galera no vídeo de hoje é isso aqui, simulador de pai triste The Last of Us criou um gênero? está perguntando a matéria aí do Canaltech e não é só essa matéria que está falando sobre isso eu já procurei no Google, de forma geral e eu vi que outras empresas estão trazendo a pauta o assunto está pautado pela mídia e eles estão querendo impor que a Sony criou, através de The Last of Us, um novo gênero como a Sony é genial, né galera? caramba! só que galera, eu vou dizer uma coisa pra vocês apesar dessa mídia ser muito maior e ter muito mais voz do que eu tenho peço a vocês que tenham bom senso em matérias como essas, ok? isso aqui é muito claro depois muita gente fala assim ai, você está cismado vocês cachistas, vocês que gostam do Xbox estão cismados com a mídia a mídia não trata as coisas diferentes galera, só o fato deles quererem impor que a Sony criou um gênero que eles estão inventando pra supervalorizar algo que a Sony fez já mostra que eles têm uma preferência brutal pela Sony tanto que eu vou ler a matéria pra vocês e vocês vão ver que nem eles acreditam no que eles estão falando eu vou provar pra vocês aqui pra vocês verem quão absurdo é, entenderam? e outra coisa, está fazendo você, ouvinte, você leitor, de otário porque amanhã você vai chegar na faculdade, na escola ou pra um amigo e vai dizer assim ontem eu joguei um simulador de pai triste mano, quando você falar que é The Last of Us quem entende de videogame vai rir da tua cara você vai passar por idiota então não vá pela mídia, cara não ouça o que a mídia está te dizendo, beleza? galera, o que é, pra começar o que é The Last of Us, mano? The Last of Us é um jogo de sobrevivência barra survival horror, né? é um jogo de suspense, ação, terror e envolve, claro, um foco grande em narrativa nada disso torna o jogo um simulador de pai triste cara, é até ridículo esse nome, mano tinha um nome melhor pra vocês colocarem não, mano? pelo amor de Deus nem isso os caras sabem fazer nem puxar saco os caras sabem fazer direito e aí, olha só o que diz a matéria eu já vou chegar com vocês porque que essa matéria tá errada e tá tendenciosa seja no Japão feudal, em Midgard ou no meio de um apocalipse zumbi a figura do pai se tornou um papel recorrente nos videogames identificando até mesmo o surgimento de um novo gênero pra eles olha só, olha isso ler isso aqui parece piada eu não tô acreditando isso aqui deve ser alguma página de humor não é verdade? cara, não dá pra acreditar os jogos que apresentam narrativa emocional com a paternidade sendo um dos pilares da história ficaram conhecidos como simuladores de pai triste e estão cada vez mais comuns e famosos cara, ficou conhecido por quem, cara? quem criou esse nome, mano? nossa senhora, velho quem criou isso aqui, mano? vamos lá, beleza beleza, vamos lá o gênero, olha só nem eles acreditam o gênero porque eles sabem que não é um gênero, galera quando eles colocam entre aspas aqui eles sabem que não é um gênero é até ridículo o jornalismo eu acho que o cara que escreveu isso aqui ele deve ter pausado a cada 5 segundos e dado uma gargalhada porque, mano nem ele acredita mano, não é um gênero não existe simulador de pai triste, galera não acreditem nisso pelo amor de Deus tá? o gênero tem como uma das suas principais referências o sucesso de The Last of Us 2013 que faturou o prêmio de melhor jogo daquele ano no The Game Awards tá, galera? vamos lá então é o seguinte eu tenho uma triste notícia pra dar pro site aqui né? eu tenho uma triste uma lamentável notícia sobre o que eles estão falando aqui é o seguinte, galera lá atrás lá no começo do Playstation 1 nós tivemos aí, né? com a Konami apresentado pela Konami um jogo chamado Silent Hill a história de Silent Hill é a seguinte bem curtinho só pra explicar pra vocês Silent Hill se tratava de um pai com sua filha, né? no banco do carro ali e tal do passageiro seu pai dirigia pela estrada de repente foi tomado por uma neblina e também por um acontecimento no meio da estrada e seu pai perdeu o controle do carro bateu e desmaiou quando ele acordou de manhã sua filha estava desaparecida e ele precisava encontrar a sua filha sim, esse então foi o primeiro jogo de simulador de pai triste que a gente conheceu porque se for pela lógica, né? se a lógica é pais com uma narrativa que buscam proteger seus filhos se essa é a lógica para se chamar simulador de pai triste então nós vamos ignorar que esse jogo do passado Silent Hill ele era um survival horror raiz nós vamos ignorar que ele é um jogo de suspense e terror e agora mudou então agora segundo os jornalistas não é mais uma pessoa técnica que vai avaliar o que o jogo é agora não agora são os jornalistas puxa saco da Sonic que vão definir quem é qual tipo de jogo e que tipo que gênero é aquele jogo entenderam? então Silent Hill foi o primeiro simulador de pai triste da história lamento caras vocês tentaram colocar The Last of Us na jogada mas não rolou galera eu estou brincando tá? nem mesmo Silent Hill ou qualquer outro jogo foi colocado como gênero como eles colocaram aqui em aspas não existe esse gênero galera em nenhum jogo esses jogos já tem gênero definido tá? existem jogos focados em narrativa que são jogos de narrativa existem point and click existem vários gêneros de jogos que já estão aí definidos tá? existem jogos que tomam uma proporção tão grande que viram referência dentro dos seus gêneros por exemplo nós temos o GTA que se tornou referência no gênero mundo aberto por quê? porque é um tipo de jogo que foi tão forte tão forte que as pessoas sempre falam ah não sabe aquele jogo tal? então ele é tipo GTA as pessoas já criam a referência porque o GTA ficou tão popularizado tão famoso tão conhecido que por ser um jogo de mundo aberto que ele vira referência no seu gênero mas ele não criou um gênero novo né? nós temos o Metroidvania né? que são dois jogos que foram tão fortes que criaram viraram sim um gênero nós temos também o Dark Souls que com a sua estrutura né? de RPG ele é um jogo de RPG o gênero dele é RPG mas acabou se consolidando e com a fórmula diferenciada dentro do gênero RPG ele virou o que chamamos de Souls-like que são jogos que tem a mesma pegada ao mesmo estilo The Last of Us galera é um jogo excelente um jogo sensacional mas ele não criou e não virou referência pra gênero nenhum ele é apenas mais um jogo de survival horror é apenas isso Silent Hill por mais maravilhoso que seja um jogo fenomenal dos gêneros survival horror que eu gosto pouco ele foi um dos poucos que eu zerei na época sem detonado nenhum joguei na raça ele e o Origin são os dois Silent Hill que eu zerei né? direto diretão mesmo sem entender inglês apanhando pra caramba eu zerei certo pessoal? porque eu gostei muito do jogo ainda assim não existe aí o gênero Silent Hill não é todo jogo que tem o potencial mesmo a mídia querendo impor que é não é qualquer jogo não é um The Last of Us não é um Gears of War não é um Forza Forza é uma referência dos jogos de corrida mas não existe ai agora vamos criar um nome o Forza é o Gran Turismo Killer ah mano pra mim o melhor jogo do gênero Gran Turismo Killer é tal jogo não galera não existe não vamos criar é a mesma coisa de eu como fã de Xbox começar a criar aqui gêneros ou inventar gênero aqui pra um jogo pra poder falar que a Microsoft é melhor isso é tendenciosidade eu lamento muito que isso venha da mídia isso vindo do canal fanboy a gente dá até risada porque os caras são tão ridículos que você fala pô isso aí né ridículo mas é o cúmulo da coisa infelizmente é isso aí o fanatismo é isso aí mas vindo de alguém que se diz isento como a mídia galera eu lamento muito tá pessoal e aí olha só o primeiro The Last of Us solidificou o apelo dos simuladores de Pai Triste para um mercado que mais tarde assistiu ao reconhecimento de outros títulos de gênero como The Witcher 3 Will Hunt The Witcher não é mais RPG galera acabou acabou God of War não é mais hack and slash God of War não é mais jogo de ação ele é um simulador de Pai Triste galera eu vou até parar de ler eu vou até parar de ler isso aqui é ridículo não importa se não foi esses caras que inventaram isso quem quer que seja que tenha inventado isso isso é ridículo cara estão querendo inventar gênero pra jogo agora pra puxar saco né claro de quem né galera de quem né da Sony né galera então pessoal tá aí tá é uma matéria totalmente babaca eu não recomendo que vocês leiam não recomendo que vocês façam parte dessa mídia tá que vem com a narrativa que ai vamos lá os argumentos pelo qual simulador cara não existe simulador de Pai Triste beleza galera acordem a Sony cara é uma grande empresa assim como a Microsoft tá de parabéns por todo o conteúdo que a Sony faz tem excelentes exclusivos que eu defendo aqui no meu canal tá mas eu acho que tem que ter um limite para o fanboyolismo tá ligado a paixão é grande eu entendo que a galera curta o Playstation é excelente console também tá eu entendo tudo isso essa paixão eu entendo mas eu acho que não pode fazer esse tipo de coisa né uma empresa né que se diz é imparcial fazer isso aqui cara na boa mano pra mim é mais uma página fanboy me desculpa ai eu não vejo diferença nenhuma com qualquer outro canal ou página fanboy que tem por ai essa é a minha visão minha opinião se não é obrigado a concordar comigo também se você discorda ou concorda alguma coisa que eu digo deixa ai nos comentários mas por favor mano assista o conteúdo antes de julgar beleza acho que é importante ouvir o que a pessoa tem a dizer pra depois sim você formar a sua opinião e deixá-la ai com educação que a gente tá aqui pra te ouvir também eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês valeu e falou eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui